Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Dudu Malerga, professor de handball da escritaria de esporte de Loreno e também o coordenador da modalidade, jóia? Hoje eu vou falar para vocês como é feita a condução de handball, jóia? Olha só, primeira coisa, né? Vocês vão ter que ter uma bola, pode ser de handball, pode ser uma bola mais simples, tá? Comprada em qualquer loja aí da cidade ou até mesmo uma bolinha de tênis, só que a bolinha de tênis é muito mais difícil você conduzir, tá certo? Vamos lá, primeira coisa sobre a condução da bola, tá? Vocês vão ter que quicar a bola no chão usando a ponta dos dedos, tá? E quebrando a munheca para baixo, tá certo? Não pode bater com a palma da mão, tá? Ficar batendo na bola com a palma da mão, tá certo? Outra coisa, na condução você vai poder andar para frente, né? Você vai poder andar para trás, você pode tocar de mãos, tá? Você pode ir para o lado, tá certo? Ó, bola, altura da cintura, tá? Outra coisa muito importante, se você estiver conduzindo a bola, tá? Parar de quicar, então eu estou conduzindo, parei de quicar, né? Eu não posso voltar a quicar a bola, certo? É falta no handball. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que passar a bola para um colega, ou arremessar a bola para o gol, tá? Outra coisa no handball, que você pode dar três passos sem quicar a bola, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas isso eu vou explicar para você numa outra aula, tá joia? Então agora eu vou demonstrar, tá? A condução de bola aqui. Você pode pegar garrafa Pets, né? Garrafa de álcool vazia, garrafa de coca-có, garrafa de suco, enfim, e fazer como se fosse cone. Então nós vamos fazer um zigue-zague, eu vou demonstrar para vocês, né? Usando essas garrafas. Ah, lembrando, hein? Não pode ser garrafa de vidro, tá certo? Se não cai, quebra e ainda pode machucar vocês. Tá joia? Vamos lá. Então agora eu vou demonstrar, tá? Vou fazer um zigue-zague aqui na condução, tá certo? Peguei as garrafas, como vocês estão vendo, tá? Deixei uma distância aí de um metro, mais ou menos. Então eu vou fazer a condução de bola. Vamos lá. Ficando a bola, até a altura da cintura, eu vou passando de uma mão para a outra, tá? Uma vez. Isso você pode fazer várias vezes. Quanto mais, melhor, tá? Agora, né? Olha lá, ó. Conduzi, tá? Fui para trás, olha lá, ó. Os lados, né? A bola sempre na altura da cintura, olha lá, ó. Zig-zague. Parei. Beleza? Galera, essa foi a primeira aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e pratiquem aí. Valeu? Grande abraço. E até a próxima aula. E agora? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?